Lote 36 do Blue LX 1.4 1011, o motor não é original, mas está regularizado na base estadual de registro. Eu tenho oferta de 19 mil, 19 mil reais eu tenho do Rio de Janeiro, 19 mil reais a oferta online e quem dá mais? 19 mil reais a oferta online por enquanto? É o lote 36 do Blue LX 1.4 1011 em leilão. 19 mil reais eu tenho e 500 agora, 19 mil reais eu tenho 20 mil, 20 mil reais a oferta de Brasília Distrito Federal, 20, 20 mil, 20 mil e 500 agora Campinas, 20 mil e 500 é online e um, 21 mil reais eu tenho Pelotas Rio Grande do Sul, 21 mil reais eu tenho o brinco do 21 mil e quem dá mais? E 500, 21 e 500 a oferta online, 21 e 500 eu tenho online o brinco do Nando Boa, 21 mil e 500 eu tenho mesa, autorizou vendo, do Luma, 21 e 500 eu vou vender, 21 mil e 500 a oferta online por enquanto 21 e 500, e se não mais eu vou vender, do Luma e Duas é o lote número 36, 21 mil e 500 reais a oferta online, se ninguém mais, vendido online, lote 37, Gol City 14 e 15, está na tela? 18 mil reais eu coloco em pregão, 4 porteiras, Gol City 14 e 15 em leilão, 18 mil reais eu coloco em pregão, alguém tem interesse? 18 mil, do Luma, 18 já tem online, 18 mil reais a oferta online e 500 também online, 18 e 500 a oferta de Assis, 18 mil e 500 eu tenho por enquanto, 18 e 500 eu tenho e quem dá mais? 19 e 500 online, 19 é de palmas no Tocantins a oferta, 20 mil, 20 mil reais de Assis, 20 e 20 mil, 20 e 20 mil, 20 e 20 mil online e quem dá mais? E 500, 20 mil e 500 também online, 20 mil e 500 eu tenho online, 37 é o lote, 21 mil, 21 comigo no meio, 21 mil reais eu tenho por enquanto, 21 mil, 21 mil reais eu tenho por enquanto, a oferta por enquanto, e 500 voltou online, 21 e 500 eu tenho online por enquanto, e vou vender, do Luma, 21 e 500 a oferta online, 22 mil, 22 mil reais do Luma, 22 mil reais eu tenho na plateia, oferta por enquanto, 22 e se não mais eu vou vender, do Luma e Duas, é o lote 37, 22 mil, comigo na plateia, sem ninguém mais, vendido, 22 mil, lote 59, Hyundai Creta, tchau, 1.6 automático, Pulse 17, 18 em leilão, é o laço combinou com o carro, olha que filé, 67 mil reais a oferta online, 67 mil reais eu tenho online por enquanto, e quem dá mais? Tá na passarela, é o lote número 59 em leilão, Creta, 1.6 automático, Pulse 17, 18 em leilão, 69 mil reais eu tenho online, 69 mil reais a oferta online por enquanto, e quem dá mais? 69 mil reais a oferta online, 70 mil, 70 mil reais comigo na plateia, 70 mil reais eu tenho por enquanto no Creta, 70 mil reais eu tenho por enquanto, 70 mil, e quem dá mais? É o lote número 59 em leilão, Creta 17, 18, e online 72 voltou, 72 mil reais eu tenho na plateia a oferta, 72 eu tenho 72 a oferta, 72 eu tenho, e autorizou vendo, bolina 72 mil reais eu tenho a brinca do 72 a oferta, e se não mais eu vou vender, bolina e duas, é o lote número 59 em 72 mil, comigo na plateia, Cavaleiro de Preto 72, vendido. lote número 62, Creta, 19, 20 em leilão, 68 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? 68 eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, 70 mil, 70 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais? 70 mil, 70 mil reais eu tenho, a oferta, a oferta online por enquanto, não mais, e quatro, 74 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais? 74 mil, uma oferta online por enquanto, não mais, 74 eu tenho, a oferta online, e se não mais estou, e seis? 76 mil reais eu tenho, 76 eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais estou pegando o condicional, dou nenhuma? 76 mil reais eu tenho, a oferta online, a oferta é online, e se não mais estou pegando o condicional, dou-lhe duas, pode cair o incremento para mil? O incremento agora é de mil em mil, é isso mesmo? Pode cair o incremento para 500, o incremento é de 500 em 500 agora, 76 eu tenho, Creta, 19, e 20, em leilão, o incremento é de 500 em 500, ela é de 62 na tela, 76 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 76 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe uma? 76 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dou-lhe duas, e 76 mil reais a oferta online, e se não mais, 76 mil, é venda. Lote número 65, Nissan Quicks, 18, 19, em leilão, 61 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, 62 mil, 62 eu tenho, a oferta entre online, 63 eu tenho, e 4, 64 mil, e 5 online, 65 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, 67 mil reais eu tenho, a oferta online, quem dá mais 67, 8, 69 na primeira, 69 mil reais, 70 mil, 70 mil, 71 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais 71 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 71 mil reais eu tenho, oferta, oferta online e se não mais, estou pegando com 72 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 72 mil reais eu tenho, oferta auditório e 3 online 73 eu tenho, oferta online por enquanto, 73 mil reais eu tenho, oferta online e pode incremento para 500 73 eu tenho oferta online, o incremento é de 500 em 500 agora, 73 eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, dole uma e 500, 73 de 500 eu tenho, oferta auditório dole uma, 73 de 500 eu tenho, oferta comigo por enquanto, e se não mais eu vou vender, e 4 online 74 mil reais, dole uma 74 mil reais eu tenho, oferta online e se não mais, dole duas e 74 mil reais a maior oferta e 500 74 e 500 eu tenho, dole uma 74 mil e 500 eu tenho, oferta auditório e 5 online 75 eu tenho e vou vender dole uma 75 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 75 mil reais a maior oferta e se não mais 75 mil é venda lote número 74 em leilão Toyota Corolla cheio 14 e 15 na tela 52 mil reais eu tenho a oferta online 3 e 4 54 eu tenho oferta quem dá mais 54 mil e 5 56 e 7 58 online 59 mil reais eu tenho a oferta 60 mil online e 61 eu tenho a oferta auditória por enquanto 61 mil eu tenho auditória e 2 online 62 pode cair o incremento para 500 63 e 500 63 e 500 eu tenho a oferta e 4 online 64 e 500 eu tenho a oferta auditória 64 mil e 500 dole uma 64 mil e 5 e 500 eu tenho 66 mil 66 eu tenho auditória e vou vender dole uma 66 mil reais eu tenho a oferta auditória por enquanto e 500 67 mil 67 eu tenho a oferta dole uma 67 mil reais eu tenho a oferta auditória por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 67 mil reais a maior oferta e se não mais 67 venda lote 83 é leilão versa 18 18 é leilão 29 mil reais eu tenho a oferta online quem dá mais 29 eu tenho a oferta e 530 mil 30 mil e 500 eu tenho 31 oferta online por enquanto quem dá mais 31 mil e 500 32 eu tenho a oferta auditória 32 mil reais a oferta comigo e 500 entra online 32 e 500 a oferta e 3 e 4 e 500 eu tenho 34 mil e 500 eu tenho a oferta a oferta 35 mil a oferta online por enquanto quem dá mais 35 eu tenho a oferta online não mais 35 mil reais eu tenho a oferta e 500 35 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto 36 mil a oferta online quem dá mais 36 eu tenho a oferta online não mais 36 eu tenho e 500 36 e 500 eu tenho a oferta online quem dá mais 36 e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 36 e 500 eu tenho e se não mais estou pegando o condicional dole uma 36 e 500 eu tenho a oferta é online 37 eu tenho autorizada a venda eu vou vender dole uma 37 mil reais eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 37 mil reais a oferta online se não mais 37 mil é venda online lote número 85 HB 20 e 17 17 em leilão 27 mil e 500 eu tenho 28 e 500 29 mil 29 eu tenho a oferta 29 e 500 online 29 e 500 30 mil e 500 31 eu tenho 31 mil reais eu tenho a oferta comigo 32 online e 32 de 500 33 voltou 33 eu tenho a oferta comigo e 500 online 33 de 500 eu tenho a oferta oferta online não mais 33 e 500 eu tenho a oferta oferta e 4 34 mil reais a oferta online por enquanto quem dá mais 34 eu tenho a oferta oferta online não mais 34 mil reais eu tenho, a maior oferta online por enquanto, e se não mais é R$500 R$500 eu tenho a oferta online por enquanto R$34.500 eu tenho a oferta é online não mais, R$34.500 eu tenho, e se não mais estou pegando condicional, dor nenhuma R$34.500 eu tenho a oferta é online e se não mais é condicional dó-lhe duas e R$34.000, pode vender mesmo 34.500 Autorizada a venda, eu vou vender Dole uma 34.500 eu tenho A oferta online E cinco, 35.000 reais eu tenho Vou vender, dole uma 35.000 reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 35.000 reais A oferta online É venda Maybe I could waste my time on you Never mind all our worries